E aí pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo começar, quero pedir a vocês para passarem na comunidade onde a gente deixa alguns textos do professor Alves de Carvalho, entre outros autores, trechos de livros também e logo abaixo tem uns links para quem quer adquirir os livros é muito bom, para quem gosta de uma boa leitura, é só passar lá na nossa comunidade também quero aproveitar e pedir para quem gostar do vídeo, curtir, compartilhar, comentar para ajudar nosso canal também tem uns links aí abaixo para quem quiser ajudar nosso canal financeiramente ou pelo Apois ou da Vaquinha e também quem quiser ser membro, é só clicar aí no botãozinho do lado de se inscrever estamos juntos aí, sempre lutando por um Brasil melhor sempre com o nosso lema que é Deus, Pátria, Família e Liberdade com fé em Deus a gente vai melhorar o Brasil aí todo mundo junto, sempre seguindo os conselhos do professor Alves de Carvalho valeu aí, forte abraço E aí amigos do canal, quero indicar aí para vocês esse livro aqui que ele é muito bom Política, Ideologia e Conspirações para quem quiser entender a atualidade aí esse é o melhor livro na minha concepção fala sobre tudo aqui bem interessante, o link dele está lá na nossa comunidade aqui no Youtube é só dar uma olhadinha lá, procurar por esse livro que ele está nos nossos links tem bastante livro lá tranquilo? estamos juntos aí, forte abraço não sei se estou sendo claro mas sei que vários colegas de seminário como eu também tem filhos e caminham a questão porque é algo que me deixa angustiado muito bem ninguém pode dar o que não tem como nós não podemos nos retirar para o plano da suprema beatitude do entendimento então não podemos evitar a contaminação no besterol contemporâneo na decadência contemporânea na sujeira contemporânea não podemos não podemos em hipótese alguma e só o que devemos fazer é confessar permanentemente esse estado de degradação cada vez que você confessa Deus abre uma portinha para você para você melhorar um pouco na verdade é só isto eu conheço pessoas por exemplo que proíbem os seus filhos de ver televisão e que pretendem manter os seus filhos numa redoma de pureza só o que elas fazem é tornar esses filhos indefesos perante este mundo nós não podemos fugir da experiência humana experiência do mal do pecado não podemos o próprio Cristo fala não resistais ao mal veja que coisa importante isto aqui você vai se contaminar no mal e não é você que vai se limpar se mantendo dentro de uma redoma é Deus que vai limpar você e ele vai limpar você quando? quando você confessar entendeu? não estou falando necessariamente vamos dizer da confissão ritual porque a confissão ritual só se o jeito confessar 5, 6, 7, 8, 8 por dia manter um padre em casa para fazer isso não é possível a confissão ritual ela é apenas vamos dizer a oficialização por assim dizer de uma confissão que já foi feita por dentro então eu estou falando da confissão da confissão interior então esta confissão vamos dizer que permite que você saia um pouquinho da miséria contemporânea e esse pouquinho é decisivo o importante não é você estar livre dela o importante não é você se manter puro e intacto porque se você tenta fazer isso o negócio piora ainda mais peraí o que está vendo aí o importante não é você não é você se manter puro e intacto o importante é a confissão para que Deus te limpe está entendendo se você fizer isso permanentemente os seus filhos verão o que você está fazendo eles verão que você não é melhor do que os outros mas que você está fazendo uma coisa um pouquinho melhor e eles seguirão você é este exemplo que você tem que dar esse exemplo vamos dizer de que você consegue perceber a miséria do meio social e cultural não externamente mas em você mesmo então você está continuamente se limpando daquilo está compreendendo? não com o espírito de de revolta de indignação está certo? mas de paciência com você mesmo você sabe que você não vai se livrar disso tudo mais você não sabe que você não vai ser puro e intacto você sabe que você não vai ser arrebatado para a suprema beatitude do conhecimento você sabe que você compartilha do pecado do seu tempo que você o carrega dentro de você então por exemplo eu vou dizer um dos pecados do nosso tempo um grande pecado do nosso tempo todos aqueles que estão contra as tendências revolucionárias malignas que estão contra esta ambição gnóstica de dominar o mundo todos aqueles que estão assim eles com frequência cedem à linguagem desta mesma atitude e tentam se expressar na linguagem do inimigo porque não tem uma linguagem própria você só vai desenvolver uma linguagem própria se você continuamente confessar a realidade para você mesmo e para Deus então aí você vai criando uma voz própria então você não precisa se adaptar a uma linguagem que já está corrupta e que foi feita para corromper pessoas eu vou dar um exemplo para vocês essa semana tem um famoso médico abortista aqui nos Estados Unidos que era especialista em praticar o que eles são late term abortion ou seja a criança está pronta está para nascer a criança 100% viável falta 10 minutos para nascer e eles matam a criança e o sujeito aplicou isso a multidão de crianças e um dia o sujeito estava na igreja veja você está fazendo o que na igreja está na paróquia que ele costuma frequentar e onde ele é muito bem aceito entrou o sujeito lá e deu um tiro nele imediatamente todas as organizações anti-abortistas as organizações pró-vida lançaram manifestos de repulsa a esse crime hediondo falando desse crime numa linguagem muito mais violenta do que jamais falaram contra os abortistas para que? para se limpar porque o outro lado imediatamente tão logo mataram sujeito do doutor Tiller os abortistas imediatamente disseram não basta punir o assassino é preciso perseguir as organizações pró-vida porque quem fala contra o aborto está induzindo o assassinato de abortistas então as organizações abortistas imediatamente se sentiram a organização pró-vida imediatamente se sentiram objetos de suspeita e tentaram mostrar que é bom mocismo não nós somos contra a violência por que eles não poderiam dizer simplesmente temos nada a ver com isso nós não nos preocupamos com o doutor Tiller nem com seu assassino nós não matamos bebês nem seres humanos adultos isso é problema de vocês por que não poderiam dizer simplesmente isto por que que você tem que se posicionar nos termos que o seu inimigo colocou ou seja você tem que mostrar repulsa ao homicídio eu não sou a favor do homicídio mas eu não consigo sentir mais repulsa por um sujeito que matou o doutor Tiller do que pelo próprio doutor Tiller honestamente eu não consigo o assassino dele era um maluco mas ele era um assassino em massa então eu primeiro graduaria as minhas expressões de horror eu não posso achar que o assassinato do doutor Tiller era um crime tão hediondo quanto você matar milhões de bebês eu não posso achar isso humanamente falando não posso por exemplo se o sujeito matasse Hitler ou Joseph Stalin bom naturalmente o sujeito iria pra cadeia mas teria sido um crime hediondo digo não o assassinato do doutor Tiller não foi um crime hediondo foi um crime apenas um crime vulgar bobo mas o assassinato de milhões de bebês que estão prontos para nascer claro que é um crime hediondo por que que elas não podem falar isso ah porque o que que vão pensar de nós olha cada vez que você imagina o que que os outros vão pensar de você você está cuspindo em Deus e isso chama seu respeito humano você não pode colocar o seu respeito humano acima do respeito que você tem pelo próprio Deus e Deus o que que é é o espírito da verdade e é portanto o espírito da confissão veja nós não temos acesso a verdade total universal não temos e não precisamos o que que eu poderia fazer com a verdade total imagina eu estou com 62 anos agora porque eu captasse a verdade total amanhã daí eu vivo mais algum tempo e vou para o túmulo e levo a minha verdade total comigo para que serve isso é ridículo então a pretensão a verdade total ela é em si mesmo uma falsidade o que nós precisamos obter é a adequação ao espírito da verdade tal como ele é necessário para a nossa orientação na vida real seja a vida prática seja a vida intelectual então na mesma medida nós somos obrigados a criar uma linguagem que nos permita exercer esta prática então vamos dizer o equivalente moral da verdade o equivalente no plano da sua vida real temporal biográfica o equivalente da verdade é a sinceridade o que é a sinceridade é a minha confissão é a minha admissão perante mim mesmo perante Deus de quem eu sou o que eu fiz o que eu quero o que eu penso e eu não posso ser sincero se eu imito a linguagem da mentira e a linguagem da mentira é sempre baseada no que os outros vão pensar isso vamos dizer esse desejo de mostrar bom mocismo isso aí estraga e corrompe pessoas até o fundo da alma não se trata de aplaudir o assassinato do doutor Tiller trata-se de lamentá-lo como um ato insensato que fez de um bandido um mártir você não tem que dizer ah crime idiota você tem que dizer mas este idiota foi lá e transformou o doutor Tiller no mártir isto sim isto é sincero o doutor Tiller não merecia viver vamos dizer ele não merece as nossas lágrimas e o assassino dele não merece o nosso horror vamos dizer o doutor Tiller merece merece a nossa mais profunda condenação e o assassino merece o nosso desprezo é um assassino a mais que não ajudou nada e só atrapalhou então as organizações pró-vida aqui elas falaram com tanto horror do assassinato do doutor Tiller que ajudaram a beatificar o doutor Tiller está entendendo então isso aí vamos dizer no Brasil acontece a todo momento então vamos dizer você imita o seu adversário para que ele não pense mal de você ah então você quer a afeição do seu adversário ele quer a sua morte mas você quer a afeição dele e você ainda pensa que isso é cristianismo que isso é odiar o pecado e não o pecador ele diz ah meu filho odiar o pecado e não o pecador é uma coisa agora punir o pecado e não o pecador é impossível você não pode mandar o crime para a cadeia sem mandar o criminoso junto se você pega um sujeito lá tentando estuprar sua filha e você se recusa não vou encher ele de porrada porque eu odeio o pecado mas não o pecador como é que vai ser esse negócio como é que você vai parar o estupro sem parar o estuprador então isso aí essa história de amar o pecado mas não o pecador isso é usado frequentemente odiar o pecado mas não o pecador é usado frequentemente como um subterfúgio covarde pecaminoso e blasfematório quer dizer você está se recusando a cumprir o seu dever e você encobre a sua covardia a sua falsidade com um manto de cristianismo e aí pessoal estamos mandando aí caneca para todo o Brasil muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal e adquirindo as canecas também é uma forma da gente interagir muito obrigado também valeu aí pelas dicas pelos comentários positivos ao nosso canal muito obrigado mesmo isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar tranquilo estamos juntos aí galera forte abraço muito obrigado a todos quem quiser é só encomendar essa daqui já vai para São Paulo Rio de Janeiro todo o Brasil a gente manda valeu estamos juntos